A bandeira Fernão Dias, com seus homens escolhidos, com Zé Dias, Borba Gato, Bandeirantes, Destimidos, e o Capitão João Bernal, Padre Veiga, Dissidido. Foram guias da bandeira, ai ai, ao sertão desconhecido. Também Matias Cardoso, Garcia Paz Francisco Dias, e Antônio Prado Cunha, foram servindo de guias. Junto a Antônio Bicudo, entraram na mataria, índio escravo e mameluco, ai ai, e animais de montaria. Frei Gregório Magalhães, deu benção e deu alento, rezando a missa campal, frente ao mosteiro São Bento, e o bandeirante partiu com grande carregamento. Cargueiro de munição, ai ai, fumo, enrolo e mantimento. A bandeira avançou, na direção que seguia, rio das velhas, roça grande, sumidouro, e prosseguia, passando por Tucumbira e a mata da pedraria. Serro frio e rio doce, ai ai, e foi chegar na Bahia. Morreu na longa viagem, ô bandeirante Fernão, sete anos de martírio em conquista do sertão, no lugar da esmeralda que só foi uma ilusão. Cresceu São Paulo, o glorioso, ai ai, ô diamante da nação. Corante.